Não vai ter tipo boas-vindas em porra nem... Foda-se. Não vai ter nem apresentação. Fala, galera! Vamos, galera! Fala, galera! Não, não, não. Apresentação vai ser tipo o dia que eu conseguir mais de 10 inscritos, tá ligado? Aí vai ter apresentação. Que nós vamos jogar... E adivinha o que o Otário esqueceu de fazer? A partida customizada, não é verdade? Não, esqueci de baixar o alto do jogo que deve estar saindo aqui agora. Mina! Acho que... Agora foi. Agora está maneiro. Está tudo delicioso, né? Vou pegar a minha caixa do McDonald's. Que eu gosto, me dê. Laranja, eu vou pregar... Eu vou pregar... Não, você não vai pregar nada. Você vai virar padre, é isso? Vai ficar pregando as coisas aí? Eu vou. O que você ia pregar se você fosse um padre? Eu ia pregar pra matar gay. Nossa, velho! Que mancado, por que, velho? Porque... Você está ligado. Faz parte do seu trabalho. Ah, é, né? Faz parte do seu trabalho, velho. Se eu fosse pastor... Não, eu estou falando assim. Se você tivesse a liberdade de você pregar o que você quisesse. Cara... Eu ia falar... Games não matam pessoas. Hã? Mas, ué, não mata mesmo. Não, mas tem... Recordes, né? Ah! Recordes. Só falar recorde? Não só recorde. Mano, você viu... Falar em jogo... Até que eu não estou jogando tão mal. Pois é. Falar em jogo... Você viu que o... Não sei se eu te contei o... Ah, não. Do filho da puta pesquera. Ah, foi... Opa! Parece que alguém virou o jogo, não é mesmo? Ou não, né? Não vi. Ah, o... Ah, o Deacon não tem roupa, cara. O Datena, você viu que ele falou de tipo, o pessoal que está jogando Pokémon? Não vi, cara. Nossa, cara. Não vi, cara. Eu já não gosto desse cara. Aí, tipo... É. Mas, eu vi o... Eu vi o Damiani comentando alguma coisa sobre... Falaram que Pokémon quer dizer... É! Demônio de bolsa. Que idiota, velho. Muito imbecil. Demônio de bolsa. Não, e é tipo... É sempre a mesma história, tá ligado? Nunca tem... Uma... Uma variação, assim... Não. E o foda é que, tipo assim... As razões do porquê que o bagulho não é de Deus, hein, cara. A gente devia começar a pôr o demônio. Olha o tanto de coisa da hora que ele... Você pulou em cima do isso. É, tipo... Nossa senhora, uma delícia. Vem, cara. Tô tentando, joga aí. Tô tentando, mas eu sou ruim. Ah! O que foi isso? Droga. É tão triste quando você dá com a testa no bagulho. É tão triste quando você... É tão triste quando você... Tão triste quando você... É o da cena. Uma barbaridade! Não, eu já fiquei puto a vez que ele fez aquele vídeo lá de Yu-Gi-Oh! Na época do Yu-Gi-Oh! Que ele rasga as cartas na frente de todo mundo. Tudo bem e tal, né? Que tem Invocação, Mago Negro, Rei Caveira... Demônio do Submunga Quarte! Mentira, essa carta nem existe. Nossa, mas devem estar inventando então se não existe porque... Yu-Gi-Oh! Sempre tem uns nomes assim, tá ligado? É, e dá até pra relevar. Mas porra, você vê um bichinho tão fofinho chamado Vulpix, aí você fala que é do demônio. É apelação, né? Honey Honey... Honey Honey é o senhor mais... sei lá... escroto, de todos. Ah, mano, que raiva! Ahhh! Droga, aí. Não, tu falou que tipo, ele chegou assim... Você... Que ele não sabe falar, tá ligado? Ele tem aquele problema de dicção maroto dele! Mas é uma babababar! BIDA E PAGIS! Não, aí ele falou que todo mundo que joga é... Tudo otário, tá ligado? Nossa! ... Falou! Tipo, você que joga isso aí, vocês são uns babaca! E... E os seus poké... Ele falou porquê trouxa, cara! POKÉ... Nossa, mentira que ele falou isso! Se zoeira! Puta, que idiota, velho! Nossa, que cara imbecila. Puta que merda, velho. Ia ser engraçado. Ele tem uma filha, não tem? Ele tem um filho, que o filho dele joga. Ele até pediu desculpa. Desculpa aí, meu filho. Sério? O filho dele joga? Eu sabia que o filho dele jogava, velho. Não tinha como. Mas por que ele pediu desculpa? Alguém descobriu? É isso? Ele pediu desculpa pro filho dele que joga. Aff, que idiota, velho. Nossa, que hipócrita do caralho. Não! Começou já. Começou o que ia diminuir. Não, eu fiquei puto porque... Não, eu falo que você vai lá ver os... Os comments do vídeo dele. E aí... Tem a galera old school. Pessoal da velha guarda. Tatiana, você está certo! Essa juventude de hoje só quer saber de caçar Pokémon. Quem mais vai ver vídeo do Datena no YouTube, velho? Ninguém mais. Só esse tipo de gente mesmo. Datena, você está certo para caralho. Esta juventude não quer pegar livro. Estudar que é bom nada. Quer saber saber de pegar Pokémon. E assim é engraçado se o Datena falasse alguma coisa estranha. Que ele nunca falaria. Tipo... Pô gente, dar o cu é bacana. Tá ligado? Chegou o cara e comentou o vídeo dele. Pô, você está certo, Datena! Você é um... É bacana demais, meu. Experimentei ontem mesmo, tá ligado? Muita bagulha, delícia! Vou até... Perdi nem do raciocínio de novo. Meu comentário foi um desconto. Não, 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 não! Nossa, eu passei! Eu passei em todo o caminho para mim, que legal. Só que adianta o quê? Nada. Nada, porque eu sou errado. Porque eu sou ruim. Caixa! Não! Bora dar um boost! Ai, ai, ai! E comer caixa, né? Porque eu adoro fazer isso. Hum, caixa tão gostoso. Tão delícia. Ô, louco, a caixa bugou dentro da parada ali. Ah, miserável! Ah, então você acha que você pode fazer isso comigo, né? Eu acho. Não. Vai tomar não. Ai, que maldito! Ah! Eu odeio as suas caixas, cara. Mas você é uma caixa. Verdade! Droga! Bora, moleque! Bora, moleque! Mano, eu adoro comer essas caixas, meu Deus do céu! Você é canibal, cara! Eu sou japonês. Eu sou japonês. É a minha raça, né, velho? Eu sou. Por que eu chamei você pra brigar? E comi caixa de novo. Será que no McDonald's esse cara serve caixa? Cara, eu não entendi porra não. O meu cérebro rugou e... Eu só escutei a palavra caixa no final. Porque eu sou uma caixa, né? E eu sou... Laranja... Não. Vermelho e amarelo. E são as cores do McDonald's. O do Ronald McDonald. Apesar que o McDonald's, o Ronald, ele não tá mais no McDonald's, cara. É, perceberam que ele é uma figura grotesca. E pedófila, tá ligado? Tipo, ó, então. Eu acho que isso tá dando medo nas crianças. E não fazendo elas darem risada, tá ligado? Pois é. Uma vez eu, tipo, tive um pesadelo com o Ronald McDonald. Não tô brincando. Tipo... Aparece ele te oferecendo um Big Taste, tá ligado? Tipo, ele fala... Canta musiquinha pra mim. Nossa, tá ligado? Que bobo e bizarro. Não, não. Não foi isso que aconteceu. Ah, tá. Tipo... Mas foi mais bizarro, cara. Tipo, eu tava dormindo no meu quarto. E meu quarto tinha uma janela pra fora, velho. Aí eu sonhei que, tipo, eu acordava, assim, levantava a cabeça. E na hora que eu olhava pra janela, tipo, ele passava, assim, por ela. Nossa, que bobo e bizarro. E ele pontava, olhava pra mim e, tipo, fazia... Mano, eu fiquei apavorado demais, velho. Mas, tipo, tinha uns 5, eu não sei se... O que que aconteceu que você morreu? Eu tô prestando atenção na história, tá? Não me culpa. I'm in. Tá bom. I'm in. Eu achei que você ia lançar o raio de gelo em mim, já ia ficar putão, né? Não, raio de gelo é, tipo, pra essas horas. Nem precisa. Pronto, ó. Eu fui legal, hein. Foi legal, foi legal. Foi, foi bacana. Foi... Cule. Eu tenho que parar de comer essas caixas, na moral. Isso aí foi bacana, aí. Depois você me fudeu, tipo... É porque é assim que a vida funciona. A vida passa a mão na sua cabeça e depois ela te dá um tiro. Ok.